Gente, nós estamos aqui, gente, em trilha, nós estamos indo lá para o lago, lá para o lago Serra da Mesa, nós vamos lá fazer uma, dar uma pedalada, lá para fazer a vida também, lá atrás está a Joselane, olha lá, olha lá, vem ela lá, e aí vamos nós aí, gente, isso aí em São Paulo aí, eles procuram fazer isso também, aqui é muito bom para a saúde, viu, daqui lá é aproximadamente, 18 quilômetros, não é, 18, olha Joselane aí, olha, passando, olha, que bonito, está animado, olha Zé Vitor lá, Zé Vitor, Zé Vitor, eu falo fora, eu quase não sei se, vamos lá, vamos lá no curso, Ih, galera, olha a mulher olhando, a mulher olhando para nós, a mulher correndo assim, mas o povo é doido, nós estamos advertindo aqui, a bicicleta é boa, a minha bicicleta é a pé dura, esempio, olha, o passe mesmo aí, olha, a reduz, olha, você na pedra aí, olha, olha aí, olhando aí, pedalando, depois nós vamos fazer mais vídeo, tchau, galera, tchau, tchau,